Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Meu irmão, se é teu primeiro vídeo, acabou de chegar, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade Me dá uma oportunidade, se inscreve no canal, vê o nosso conteúdo, espero que te agregue de alguma forma no teu dia-a-dia, no teu conteúdo, no teu enriquecimento, enfim Pois bem, sobre o que a gente vai falar hoje? É um assunto que em tese já devia estar superado há muito tempo, mas ainda não E isso me surpreende, então vamos discorrer um pouquinho sobre ele Homem incorpora a pombagira, sim ou não? E agora? O que a gente fala? O que a gente faz sobre isso? Pois bem, eu vou falar baseado no meu fundamento, no meu ensinamento, respeitando todos os demais, ok? Cada um na sua, tô falando a minha verdade, perfeito? Dentro do meu fundamento, homem não só pode, como deve incorporar com pombagira Renato, como é que você fala um absurdo desse, meu Deus do céu? Falo, assino embaixo, reconheço o firme encartório, porque é isso mesmo Vou mais além, não só incorporar a pombagira, como também incorporar, se o teu terreiro trabalha com orixá Incorporação de orixá, como incorporar os orixás femininos Renato, me falaram que sou incorporado com pombagira, meu Deus do céu Eu vou perder a minha masculinidade, eu vou virar homossexual Meu irmão, você não vai se transformar em nada que você já não seja Ponto Incorporar uma pombagira não vai te fazer mais ou menos homem Ou melhor, deixa eu corrigir isso Não vai te tornar mais ou menos heterossexual Pelo amor de Deus, meu irmão Tá na hora da gente começar a quebrar essas barreiras Quebrar esses preconceitos Que são puramente preconceitos Nada além disso Olha só Uma mulher, ela manifesta no terreiro um caboclo Um preto velho Um boiadeiro Um marinheiro Um eixu Um erê Mas ela pode, com ela não acontece nada Agora com você Se você incorporar a pombagira Ferrou Você vai largar a sua esposa, a sua família E vai se descobrir Pelo amor de Deus Olha só O eixu A pombagira Essas entidades Elas tem uma das funções Uma das finalidades Uma das consequências da incorporação dessas entidades É a exteriorização dos nossos medos, receios Tudo aquilo que a gente deixa guardado na caixinha do segredo Lá bem guardado Lá bem guardado que ninguém sabe Isso se exterioriza E por que que isso acontece? Pra que você entenda Que a sua caminhada não precisa ter este peso Essa dor Dessas coisas escondidas E eu não estou falando com relação a masculinidade A sexualidade Imagina, hipótese nenhuma Eu estou falando de tudo Às vezes medo Como Alguma fobia Medo de falar em público Por que não? O despertar de uma incorporação De eixu Pombagira Te traz Ou te ajuda a trabalhar Esse medo, por exemplo Quando uma entidade Quando uma pombagira se manifesta No seu jeito doce de ser Ela não vai te deixar Afeminado Mas ela vai fazer Com que esse seu receio Esse seu medo de falar Vá ficando cada vez menor Quando um eixu chega Caso o teu chegue Dando uma gargalhada Ele está te mostrando Que você não tem que ter medo De nada na tua vida Você tem que caminhar De que você Não é pior do que ninguém Melhor também não Mas que você é um igual Então para que você Não se ponha para baixo Não se esconda Nesses seus medos Tire isso da sua vida Essa é a função Quando uma pombagira se manifesta Ela vem trazer O sagrado feminino Tem que dizer que ela vem trazer Vem ensinar para a mulherada A como ficar sexy Como seduzir Não Pelo amor de Deus Tenha uma visão mais ampla E não restrita Não pensa Com o cabresto Abrange mais Abre a sua cabeça Enxergue de forma macro O que acontece Ela vem te mostrar Tanto para o homem Quanto e principalmente Para a mulher Que a tua autoestima Faz toda a diferença Ela vem te mostrar Que você não depende de ninguém Para ser feliz A não ser de você mesmo A não ser de você mesma A pombagira vem mostrar Que se você está bem Que se você se ama De verdade O amor sincero Tudo conspira a seu favor A pombagira vem mostrar Que você não depende De ninguém Principalmente De um companheiro Ou companheira Para ser feliz Para ter sucesso Na sua caminhada Ela vem te mostrar Que você se basta Não que você se basta No sentido egoísta Mas que você Se basta No sentido de amor completo O que vier além disso É um plus E enriquece a tua caminhada E ela te mostra Que enquanto você não se amar Você não é capaz De amar ninguém Pelo contrário Você só vai projetar No outro A tua felicidade O que está completamente errado E aí a relação Já nasce tóxica Nasce na cara Que não vai dar certo É isso que a pombagira Vem despertar em você Meu irmão É isso que ela vem Despertar em você Minha irmã Pombagira Não foi mulher da vida Não é para você pedir Um namorado Para amarrar marido Ou coisa do tipo Não Pelo amor de Deus Não tenha Não faça isso com você Não tenha essa visão Tão restrita Tão pequena Tão rasa Do que é a força O poder dessa entidade Se permita Vivenciar Uma incorporação De Exu De pombagira Depois a gente Conversa sobre esse assunto Viva isso E você Quando for conversar Com Exu Como a pombagira Converse Como se estivesse Falando com um professor Com um mestre De vida Pois é isso que eles são É essa vivência Que eles têm Não é essa coisa pequena Que você pode supor Que eles tenham Entenda meu irmão Não é o fato De incorporar Uma pombagira Que vai te deixar Mais afeminado Ela pode sim Na manifestação Enquanto incorporada De você ter gestos Mais doces Falar com uma voz Diferente Através de você Isso não quer dizer Que você esteja Se modificando Muito pelo contrário Independente Da sexualidade Se entregue A pombagira E não tenha mais Esse tipo de receio Não cabe Não cabe Não cabe Esse tipo de De receio Para você Meu irmão Principalmente Quando incorpora Uma pombagira Ou um orixá Feminino Torna a falar A mulher que incorpora Um caboclo Um boiadeiro Um marinheiro Ela vira Ela fica masculinizada Percebe Como não casa O meu irmão 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 Ele falou Que não é porque você Incorpora Um boiadeiro Que você vai querer Ir para o campo Comprar uma fazenda Comprar um cavalo E tocar uma boiada Não é porque você Incorpora um marinheiro Que você vai querer Comprar um bar E ir para o mar Porque então Se você incorporar Pombagira Você vai querer Mudar a sua sexualidade Percebe? Não tem nada a ver O astral A espiritualidade A entidade Ela não tem sexo Ela opta por se manifestar No grau Pombagira A forma plasmada De uma Pombagira Mas a entidade Pode muito bem ser Um espírito Que hoje uma vida dele Foi uma vida masculina Então meu irmão Minha irmã Não confundam as bolas Por favor Tenham bom senso Para tratar desse assunto Recentemente Eu vi um post No Facebook Eu já falei Isso aqui no canal Que uma mulher Compartilhou Que ela coloca assim Eu já não presto muito E tem uma Pombagira Que presta menos ainda Primeiro Essa mulher É uma imbecil Uma imbecil Ponto Óbvio Que eu já bloqueei Já excluí Do meu Facebook Porque assim Não cabe mais Na era de conhecimento Que a gente vive Um pensamento Esdrúxulo Como esse Mas Nesse caso Eu diria a ela Caso ela me perguntasse Não projete Na entidade A tua falha Não jogue Nas costas Da entidade Um defeito teu Ah eu já não presto Minha Pombagira Presta menos Não Você que não presta Tua Pombagira Presta e presta Muito É você Que tem que Se refletir Sobre a sua vida Não projete Na entidade Uma coisa sua Nossa Incorporei com Pombagira Virei homossexual Imagina Nunca Não diga Um absurdo desse Não diga Um absurdo desse Talvez E você sempre foi Ela te ajudou A te mostrar isso Pra que você Tivesse A coragem necessária Porque hoje em dia Eu sei E você sabe Que pra ser Homossexual Infelizmente Pra ser homossexual Tem que ser muito macho Né Porque Eu não consigo compreender Consigo um pouco Porque eu sou um bandista Também passo por preconceito Mas assim É um absurdo Esse preconceito Pra com a Pra com os LGBTs É ridículo isso Tenho em mim Um irmão Defensor Total Enfim Mas não projete Na entidade As tuas falhas Não faça isso Isso é feio Isso não pode acontecer Não terceirize O teu problema Não terceirize A tua culpa Não terceirize As tuas ações Ah eu fiz isso Porque eu sou filho De Oxóssi Não Você fez isso Porque você fez isso Assuma As consequências Dos seus atos Não Projete Para a entidade Não projete Para o orixá Ponto Beleza Combinados Espero não ter que falar Sobre isso de novo Mas se tiver Vou falar Enfim Você meu irmão Você minha irmã Que tinha Ou tem Algum receio De trabalhar Com essas linhas Se a tua casa Permite Viva isso Se permita Isso Eu conheço Sacerdotes Que eu amo Que eu respeito Demais Que incorporam Caboclas Incorporam Pombagira E assim Nunca afetou Em nada Eles Ok Então estamos Conversados Homem Incorpora Pombagira Sim Homem Pode Incorporar Pombagira Pode Deve Tem a responsabilidade De incorporar Pombagira E você Meu irmão sacerdote Ainda fica Uma dica Quem sou eu Mas Incorpore Pombagira Compreenda Um pouco mais Esse universo Esse sagrado Feminino Que serve Somente Para a gente Respeitar Cada vez mais As mulheres Eram essas As minhas Considerações Para o dia De hoje Espero mesmo Que de alguma Forma Eu tenha Te ajudado Tenha Te enriquecido Em conhecimento E que a gente Possa sair Desse vídeo Melhor Do que a gente Entrou Certo Dito tudo isso Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Um grande Um grande Um grande Um grande Obrigado.